E aí galera chique show aqui é uma tuta cidade eu tenho notícias boas né Rodorna abandona o ninho eu trouxe esse macho aqui ganhei do amigo meu ele vê que ela é do mesmo tamanho da fêmea e ele tem uns 40 dias ainda ele é novo então ele é do mesmo tamanho da fêmea só que aconteceu o outro macho se enfureceu pulou essa divisão que eu tinha colocado aqui ó e ficou querendo pegar a fêmea aí eu tirei ela demorou voltar para o ninho eu fui de novo e aí na outra noite ele fez a mesma coisa aí a fêmea abandonou o ninho e não quis mais chocar esse é o macho não sei porque você tá uma risca desse jeito esse aqui é o meliante né e pode ver que a cor dele é diferente ele é bem mais amarelinho e ele é pequenininho também é bem menor que aquela fêmea lá esse aí é o meliante e é nascer domingo que vem já né daqui quatro dias aí a nascer é mas infelizmente não deu certo e agora é ver se a fêmea bota e choca de novo os meus pintinhos aqui já estão naquele sistema deixa a portinha aberta lá ele sai e entra a hora e a galinha fica fica ali e olha estão com frio até embaixo da galinha não e fica um piano demais dia fica piano demais então a porta aberta assim eles entram e sai e eu coloquei ele ali ó para ver se ele canta mas não quer cantar não eu queria que ele cantasse para vocês ele publicando o danado não quer cantar sempre assim quando você quer olha lá cantou Vamos lá. Vamos soltar ele um pouco para ver no que dá. O cachorro já veio correndo, já dá um finelo. Olha o cachorro. É assim mesmo. Tem as coisas, nem sempre dá certo. Nem sempre dá do jeito que a gente quer. É isso aí galera, show de bola.